professor Maílson Feitosa e lembrando, se vocês quiserem mandar Pix manda pro falicom.com.br qualquer valor que vocês mandarem no Pix me ajuda pra caramba, tá gente? eu agradeço demais, fora as brincadeiras saiba que o Pix que você manda, me ajuda muito no meu trabalho, tá? deixa eu ler aqui, professor Maílson Feitosa física lascado, a Honda anunciou o retorno de sua produção em números bem maiores que há alguns dias atrás você acha que algum retorno da produção da Honda, as motos usadas, tem chance de baixar os preços? professor Maílson boa pergunta você deve ter visto isso no canal do Seco eu ainda não assisti esse vídeo do Seco mas eu confio no que o Seco diz é um cara muito sério e ele tem contato direto com a Honda e eu confio no que ele diz o que que acontece? Mesmo que a Honda, ela alegue num comunicado ou através da imprensa ou através de produtores de conteúdo que voltou a sua produção eu não acredito que eles consigam trabalhar em números bem maiores como eles falam porque pra isso eles tem que criar turnos eles tem que aumentar os turnos ou tem que aumentar bicho, não vai rolar não vai rolar isso agora até pela situação pandêmica não tem como eles aumentarem as turmas os turnos é conversa tudo balela, tá? tudo papinho e se eles começarem a apertar demais sem aumentar quantidade de gente ou começar a apertar produção vai dar zerda vai dar problema nos nas motos na linha de produção a gente sabe que quem trabalha com em contato com montadora ou trabalha no setor automotivo ou trabalha na parte de qualquer área do setor automotivo seja de marketing seja na parte de engenharia ou qualquer outra coisa linha de produção enfim sabe que quando você aumenta a produção sem aumentar os turnos ou as equipes o que quer que seja é dá problema sempre vai ter um problema na linha de produção em alguma coisa por quê? porque você aumenta a pressão em cima tanto da linha de produção pode ser um robô pode ser o fator humano ou o fator lá de de configuração do robô da zerda da zerda e eu tenho alguns fatos que eu posso citar aqui eu estava conversando com pós-venda da BMW e ele citou a gente teve um bate-papo muito legal ontem e ele conversou comigo dando vários exemplos de outras situações que rolaram lá fora ele não falou nada de de coisas que aconteceram aqui no Brasil tá não foi isso não mas de fabricantes de peças e peças para montadoras tá que pararam ficaram parados três quatro meses durante a pandemia e quando retomaram a produção eles retomaram a produção em ritmo igual o tio Silvio ritmo de festa né ritmo ritmo de festa ritmo todo mundo doidão e vamos que vamos e vamos que vamos igual o cara igual esse aqui vamos que vamos galera vamos que vamos igual esse aqui bom dia galera vamos que vamos Deus abençoe a todos mais um dia guerreiros vamos desse jeito vamos que vamos guerreiros eita vamos que vamos vamos aumentar a produção e tome a produção tome produção tome produção tome vamos produzir e aí o que aconteceu deu zerda deu pau deu xabu deu xabu em um lote né deu xabu em vários lotes de algumas linhas de produção e aí eu não tô entrando em detalhe de onde de quando de que ele não falou isso comigo especificamente tal empresa tal não mas deu deu problema e isso é muito comum em linha de produção quando ocorre isso em alguma linha de produção porque você aperta demais cara então é claro que o que eu tô dizendo aqui é é uma especulação eu não tenho contato com a Honda não tenho nenhum amiguinho lá na Honda uma pena né ô Honda fala comigo não tenho nenhum amiguinho na Honda não tenho nada então tudo isso aqui que eu tô falando é especulação tá gente diferente do que o Seco disse que é ele tem contato com a Honda ele recebe informações da Honda o que eu tô dizendo aqui é especulação eu duvido que a Honda cumpra isso que eles estão dizendo duvido tipo vamos aumentar a produção vamos botar pra lascar raduquem né vamos que vamos botar a galera da Honda lá vamos que vamos Deus abençoe a todos mais um dia guerreiros vamos vamos que vamos guerreiros vamos que vamos produção na Honda vocês acham que vai rolar isso vai ter Xabu em XRE300 Xabu na moto ruim que já é 160CG a Bró já é ruim vai ficar pior vai ter Pop 100 quebrando que não quebra vai ter BIS com o guidão trocado de 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 afka twin gente vai dar zerda vai dar problema entendeu a Pop 100 vai consumir igual a MT03 vai ó gente vai ter vai dar zerda então não vão fazer isso se eles não se eles querem aumentar a produção eles tem que contratar mais gente eles tem que aumentar os turnos eles não vão fazer isso até pela própria situação pandêmica não dá então o que que acontece eles vão voltar a linha de produção normal e a linha de produção normal vai atender o atraso então não caiam na conversa da ronda da ronda porque o que ela passa para os produtores de conteúdo para os jornalistas para a mídia em geral é a retórica e claro que eles vão dizer que eles vão aumentar a produção e a gente vai fazer acontecer então a culpa não é do produtor de conteúdo ou da mídia a mídia só repassa o que a montadora fala a conversa fiada da montadora então eu aqui como não quero não quero comer canapé não estou afim de comer canapé da ronda nem ser convidado para josta nenhuma estou cagando para eles mas ô ronda fala comigo estou cagando para vocês fala comigo aí manda um convitinho aí de algum coquetel eu quero enfim como eu não tenho compromisso nenhum com a ronda então eu digo para vocês isso é tudo laurota tudo conversa fiada eles vão voltar à produção sim mas é a produção para atender a demanda que está atrasada a demanda de 2020 tem gente tem gente de 2020 que ainda não recebeu uma moto entendeu aí eles querem dizer que eles vão melhorar a demanda não vão não vão ó filho então professor professor Maílson se você acha que esse ano ainda teremos motos da ronda sendo liberadas a rodo e você indo lá dando exemplo que você queira comprar uma moto da ronda na concessionária aí você vai lá todo o pimpão vou comprar uma moto da ronda vou pegar daqui a quatro dias uma semana vai não sinto lhe dizer não vai e vou olhar as motos no showroom da ronda não vai ter não tem moto do showroom da ronda você vai ver um monte de nada você vai ver um showroom fantasma e os vendedores querem lhe empurrar consórcio é isso que você vai ver no concessionário a ronda é isso que tem hoje vendedor assim pedindo pelo amor de deus compra consórcio compra consórcio não mas eu quero comprar a vista não nós não temos a vista não vendemos a vista a gente quer vender consórcio você quer comprar um consórcio então você vai ter isso mas nem moto no showroom vai ter por quê porque a produção da ronda vai ser pra atender o atraso tem frotista comprando tem doido comprando tem gente do consórcio já antigo que eu não digo nem que são os doidos porque eu também eu sou um trouxa em reabilitação fiz consórcio recentemente desisti ano passado então eu também me compadeço a essa trouxice né sou um trouxa em reabilitação e tem muita gente que foi trouxa ainda tá no bolo não tem como sair mais do consórcio tem os contemplados do consórcio são muitos gente entendam são meses de produção parada ou reduzida então tem muita fila de consorciado contemplado gigantesca eles não vão resolver isso a gente já tá em abril aí você tem maio junho julho agosto setembro outubro novembro você tem 7 dezembro acabou o ano oito meses pra acabar o ano e sendo que a gente já tá no meio de abril abril acabou então você tem junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro sete meses não é nem oito sete acabou gente tudo isso é pra produzir pode ser que até dezembro aí vamos lá pode ser que até dezembro a produção que eles consigam reduzir a dívida porque eles ainda em dezembro vão entregar moto atrasada de 2021 acredito que até o segundo semestre eles consigam entregar as motos atrasadas de 2020 beleza até junho mas eles não vão conseguir entregar todas as motos de 2021 este ano aí tinha uma pergunta interessante de um inscrito será que eles vão entregar as motos 21 e 22 será que eles vão lançar a linha 22 e só vão entregar as 20 eu vou comprar vocês entendem então quem comprar 21 só vai receber em 22 será que quem comprou em 21 e vai receber em 22 vai receber já o modelo 22 será como é que é isso a gente não sabe porque está atrasado então eles provavelmente a Honda estou falando da Honda que é a maior do Brasil inclusive tem a maior planta Fabril do planeta está aqui no Brasil a maior planta Fabril a maior fábrica da Honda está aqui no Brasil é essa daqui de Manaus a maior fábrica da Honda no mundo está aqui em Manaus então eles têm capacidade de produção claro que tem mas não é por uma questão até de é uma questão estratégica mas também pela própria questão da pandemia eles não tem como contratar mais gente botar mais gente fora que a gente está em crise não tem sumo olha que conversa fiada olha preste atenção o que eu estou falando aqui não é porque tem gente que acha que eu sou tipo o cara do contra o tiozinho amargurado da vida triste eu sou um cara amargurado olha só como eu sou amargurado preste atenção eu não sou amargurado gente eu tenho uma vida maravilhosa tudo que eu tenho Deus me deu e me dá inclusive saúde dois filhos maravilhosos uma mulher maravilinda louca maravilinda e saúde é uma família legal uma mãe maravilhosa um irmão também tudo de bom saúde não sou amargurado não o que eu estou mostrando para vocês aqui é a verdade a minha tudo bem e a verdade tem três lados a minha a de vocês é a verdade mas o que eu estou mostrando para vocês refletirem é difícil achar um canal no youtube que fala dessa forma para vocês não quero que vocês acreditem em mim eu só quero que vocês reflitam está faltando insumo no mundo o que são os insumos microchip aço alumínio peças importadas tudo é importado microchip toda essa josta até a moto mais lixo da ronda mais porcaria ou mais simples usa algum tipo de microchip alguma parada para poder botar na ECU porque é injeção eletrônica a injeção eletrônica é controlada pela ECU então tem microchip lá dentro então está faltando microchip no planeta as montadoras estão sem insumo o insumo está caro vocês acham mesmo que a ronda vai aumentar a produção com toda essa josta a própria ronda veículos carro parou a produção por que a ronda motos vai estar de boa tudo bem são dois aí alguém vai dizer mas são duas divisões separadas seu imbecil tudo bem mas está todo mundo no mesmo bolo é tudo veículo usa insumo muito parecido ou igual e aí então pensem reflitam esse papo da ronda não cai nessa conversa e aí por consequência professor Maílson respondendo a sua segunda parte da pergunta a segunda parte da sua pergunta as motos usadas não vão baixar o preço até que a ronda a Yamaha que são as maiores elas estabilizem a produção quando isso vai ocorrer em 2022 2021 não vai ocorrer não vai ocorrer e aí quando eles começarem a liberar despejar motos novas no mercado num gap muito num curto prazo de tempo vamos lá no máximo 15 dias você faça o pedido da moto porque a gente está em crise essa crise só vai terminar em 25 então se a gente chegar num patamar de 15 15 dias para entregar uma moto que já é um prazo bom para esse momento de crise que a gente está vivendo global aí sim nós vamos ter aí uma estabilização no preço das motos usadas não estou dizendo que vai cair o preço mas vai estabilizar e os abusos vão terminar quais são os abusos tipo Teneré a 18 mil Teneré 250 que a moto já já saiu de linha povo vendendo a 18 mil Lander gente vendendo Lander usada aí com 5 mil quilômetros a 22 mil a 20 mil esses abusos vão acabar porque o cara ao invés de pagar numa moto usada 20 mil ele vai pensar assim não, já tem zero disponível 15 dias eu compro uma zero então ele vai deixar de comprar uma moto usada com 5 mil quilômetros quase pelo preço de uma zero então ele vai parar e pensar não, eu espero 15 dias e pego porque as pessoas estão comprando as usadas porque não tem para entregar a moto zero não tem o cara vai esperar 4 meses para receber a moto vocês entendem? então é tudo isso só vai voltar à normalidade quando os insumos voltarem a ser produzidos de forma global as fábricas lá na Ásia voltarem à produção normal dos insumos que eu falo de microchip de outros componentes das motos o preço também dos insumos petróleo insumos plásticos derivados do petróleo alumínio aço começar a reduzir e estabilizar está tudo doido agora então esse papo da Honda Brasil de aumentar a produção vamos aumentar a produção é tudo balela tudo conversa e eu não estou criticando quem comunica quem veicula não quem veicula está simplesmente passando a informação que a Honda passa então reflitam pensem bem não vai acabar agora a Honda não vai conseguir estabilizar isso esse ano eles vão correr atrás do prejuízo tem frotista tem consorciado que são os principais quem está na frente da fila é o frotista que compra muita moto compra moto em quantidade numa tacada só os consorciados que são muito importantes para a Honda afinal de contas sem consórcio a Honda vai quebrar pelo menos uma perninha e não faça um consórcio não seja trouxa não seja um trouxa não faça consórcio não não você pagando consórcio vai estar sustentando a Honda porque a Honda não vende mais moto zero ela só se sustenta hoje pelo consórcio só isso os trouxas que estão lá pagando consórcio claro que se você é um trouxa já igual a mim em regeneração que pagou consórcio lá atrás e já está no bolo não tem como sair paciência tem que continuar mesmo e você com certeza você nunca mais vai fazer consórcio vai fazer consórcio na sua vida assim como eu que foi um trouxa na realidade sou um trouxa em reabilitação mas pode ter certeza que se o consórcio se acabar o consórcio ou diminuir o consórcio a Honda vai pedir pinico mas é isso tá bom primeiro frotista depois consórcio depois quem já comprou e pagou por último é você que vai chegar lá pimpão comprar uma moto e aí você vai chegar lá e vai pagar vai esperar quatro meses então esse ano não vai rolar tá bom é isso aí é isso aí